Música Estamos de volta com o programa Direção Espiritual Hoje com a nossa participação especialíssima do querido amigo Padre Joãozinho Lembrando que o CD Solo Sagrado está nas livrarias de todo o Brasil Todas as lojas que vêm de CD, lojas americanas, Saraiva Mas também aqui na Canção Nova Você comprando aqui através do telefone 0 operadora 12 31 86 26 00 Você ajuda a manter essa obra no ar Esse é um produto que também faz com que a Canção Nova Continue realizando esse trabalho de evangelização O Davi, o departamento audiovisual da Canção Nova Que é onde você compra livros, CDs É o coração dessa campanha da Amy Almas Para fazer com que a Canção Nova continue evangelizando 24 horas no ar Lembrando que você também pode adquirir através da Loja Sacra www.lojasacra.com.br Lá você também tem as minhas palestras, os outros livros, os outros CDs Padre Joãozinho, o senhor tem também um lançamento aqui, né? É, Canções de Cura, aliás, é o CD e também tem o DVD Que também podem ser comprados pela... Esse é gravado pela Canção Nova É o que você gravou em Recife? Foi em João Pessoa João Pessoa, é Foi ao vivo E é uma... na verdade as principais canções Conheço um coração E outras... Oração de cura E também algumas novas Salmo 22 Eu misturei o Salmo 22 com a oração de Santa Teresa d'Ávila Que eu acho que tem muito a ver O senhor é meu pastor, nada me faltará E nada me perturbe, nada me amedronta Tudo passa, quem tem Deus nada falta Só Deus basta Que bom Também pela Canção Nova você pode adquirir o CD Canções de Cura do Padre Joãozinho Os livros, tá saindo um novo aí, viu? Qual é o livro agora? É o mini sermão Isso é uma novidade que eu tenho... Sem querer eu fui investindo aí num sermão diário pelo Twitter em 140... Que é fascinante aquilo Você recebe? Recebo, recebo no meu WhatsApp Aí eu comecei a gravar em um minuto Eu começo o meu dia com a reflexão do Padre Joãozinho Em todos os dias E hora que agora, se eu passo das sete da manhã O pessoal já começa a fim, fim, fim Como é que é? Um dia eu quero dormir um pouquinho mais Mas você sabe o dia de folga Aquilo é muito válido, Padre Aquilo é muito bom É muito bom receber a sua reflexão de manhã É um minuto E você sabe que pra falar um minuto é difícil? É difícil, todos os dias E um minuto dizer... Tem que ter um poder de síntese Vai sair agora... Eu selecionei 550 mini sermões Classifiquei por temas E vai sair pela Canção Nova Até o final do ano Deve sair aqui pela... Também o Departamento da Vita Trabalhando direitinho E aí você vai poder ter em casa Os 500 Então você lê Escolhe aquele que você quer Por temática Jesus, combate espiritual Fé, esperança, caridade Solidariedade Espiritualidade Padre, hoje Retomando o assunto do sal e luz Os evangélicos não tem nenhum receio De falar a palavra política Dentro dos seus templos E nós temos muito mais cuidado Por causa... Nós não queremos... Um pudor, né? Um pudor Nós temos um pudor A Igreja Católica sempre teve O pudor de tratar Os temas políticos Mas a gente não pode fugir Que hoje O ser sal e ser luz Tem toda uma dimensão política Nos nossos dias, não é verdade? É, na verdade Nós somos uma religião política Porque o nosso mestre se fez carne O verbo se fez carne Assumiu cidadania, né? Assumiu cidadania na história Viveu no seu contexto, na sua época Como dizia Santo Agostinho Não somos apenas uma religião Da cidade do céu Ou da sacristia Nós somos uma religião Da cidade da terra A Igreja acredita Que a salvação começa já Ainda não em plenitude Mas os gestos De vida Promovida na história Já são a salvação em ato A salvação acontecendo O Espírito de Deus age Nos sacramentos Mas age também na solidariedade Quando eu sou solidário com o meu irmão Eu estou de alguma maneira Promovendo a sua salvação Atuando a graça de Deus Na vida daquela pessoa E por isso que a Igreja Tem uma doutrina social Já vem dos santos padres Tem gente Isso daí começou em 1891 Com o Leão XIII Com a encíclica Heron Novarum Não Isso é um ponto alto, né? Um ponto alto Um ponto de explicitação temática Onde a Igreja fala O que pensa A respeito de política A respeito de economia A respeito da situação nova Que viviam os operários Que eram muitas vezes explorados E não tinham Uma legislação Trabalhista Então a Igreja Por meio das suas encíclicas sociais Vai dando a contribuição Para que surja Por exemplo Uma legislação Trabalhista No Brasil Isso demorou Até para Pelo menos 1940 Veja Estou falando 1891 Veja 1940 Getúlio Vargas Que começa Um pouco A se pensar Uma legislação Trabalhista Menos escravocrata O Brasil teve escravidão Enquanto Surgia a doutrina social Da Igreja O Brasil Estava mal e mal Abolindo a escravidão Em 1888 Não é isso? Então Nós Assistimos a uma Doutrina social da Igreja E a CNBB Continua Tendo Uma postura clara A respeito de política Por exemplo Esse ano A CNBB Colocou claramente Qual seria A sua visão A respeito do Brasil Tem uma carta bonita Que ela lançou em maio Durante a Assembleia Dos Bispos Chamada Pensando o Brasil Uma forma de pensar As eleições 2014 Que são importantes demais Essa definição De quem nos governa Tem que passar por critérios Importantes para o cristão Posso ler um trechinho aqui? Pode, claro São sete páginas Mas eu não se preocupe Não vou ler as sete páginas não Eu gostaria de ler O último número Que é o número 29 Eu achei que eles foram Tão felizes Os bispos Normalmente são muito felizes Nos seus documentos Mas aqui Eles acertaram assim Gênero, número e caso E em brevidade Até parece texto Para Twitter De tão breve E certeiro Compensando o Brasil A CNBB Convoca os cidadãos A se prepararem Conscientemente Para o momento Da eleição Então nós não estamos Falando só de política Lato senso Agora estamos falando De política Estrito senso Que é o momento Do voto O eleitor consciente Deve conhecer O passado De seu candidato E averiguar Se o discurso E a prática Por ele apresentados Se conformam Aos valores Da ética E do bem comum Primeiro critério Ele é coerente? É sal? E é luz? Ele vive aquilo que prega? Ou já viveu Na sua vida? Então olhar a integridade Do candidato Ele é íntegro É preciso também Exercer a missão profética De todo cristão E manter uma atitude De fiscalização E vigilância Isso aqui já é uma É onde o eleitor Se corrompe Ele Na última hora Ele escolhe o candidato E se eu perguntar Para quem está nos ouvindo agora Em quem você votou Na última eleição Muitos talvez Não lembrem Às vezes vota Naquele deputado Nunca acompanha O trabalho Que aquele deputado faz Depois critica Porque se corrompeu Justamente Então A CNBB diz Da necessidade Da responsabilidade política Que passa Pela fiscalização E vigilância Eu diria até De oração Pelo candidato E de oração Por aquele que for eleito Esse negócio De dizer que não E de cobrança Também O deputado É um funcionário Do povo O presidente do Brasil É um funcionário Do povo O senador É um funcionário O prefeito É um funcionário Do povo O vereador É um funcionário Que nunca vai no trabalho Pois é E outra E a maneira Como lida Com esse patrão Nós somos Os patrões deles Eles foram eleitos Para cuidar Do nosso bem comum Eles foram eleitos Para administrarem Bem as nossas cidades Para administrarem Bem os nossos estados As legislações Que nos regem Então Essa Essa ligação Política Do cristão Que pensa Essa responsabilidade De maneira cristã Que não é apenas Uma balela Mas internalizou Esse valor Precisa ser ao longo Da administração Não é só na época Da eleição Sabe que tem muita gente Que diz Ah, eu não gosto De política Eu não gosto de É uma maneira Cômoda De justificar Uma certa preguiça Preguiça De cidadão Ah, não Porque todos são corruptos Todos nós temos pecado Todos nós temos Pequenas corrupções Todos nós temos Pequenas corrupções O anjo Gabriel Miguel E Rafael E Rafael Não são candidatos Não dá pra votar neles É Maria Santíssima Não é candidata A presidência Não são perfeitos A gente tem que descobrir Onde que existe menos Ninguém vai votar Aqui em Jesus Onde existe um pouco Mais de coerência Claro São pessoas tão falhas Quanto eu Que já tive pecado Que já errei na vida Que já errei Que tenham passado Com você Todos nós já pisamos na bola Agora Então não dá pra ter O candidato perfeito Mas nós temos Que avaliar Não só a pessoa Do candidato Mas também As suas alianças Diz-me com quem andas E eu te direi Quem tu és Então é uma coisa Fábio Muitas vezes No Brasil Nós votamos Só no candidato Mas Temos dificuldade De pensar Quem está ao lado Até no caso O vice O vice Devia ter um debate De vices É verdade Porque o Brasil Já teve tanto vice Que acabou Ocupando O Sarney Foi um homem Que entrou Na época Ele era um vice Ele não chegou Ele não foi eleito Como presidente Ele foi eleito Como vice Ele se tornou Depois O Itamar Franco Também É um vice Verdade É dois Dois Então É muito recente Nós tivemos vices Como é que eu vou votar Em alguém Se eu não sei Quem é o vice Eu estou falando Só de cargos Do executivo Mas Eles dizem aqui Só um trechinho ainda Diante de irregularidades É necessário Denunciar E aqui tem muita gente Que não sabe Quais são os canais De denúncia Mas existem E quanta coisa No Brasil Que já melhorou Por causa De uma denúncia Muito bem feita Não só no campo Da política Mas também No campo Da criminalidade Quanta pacificação De comunidades Que eram violentas Que acabaram Se tornando mais pacíficas Porque alguém Porque alguém denunciou Quantos criminosos Até matadores De séries Serial killer Que acabam sendo descobertos Porque alguém teve a coragem Porque dá medo Você denunciar Uma denúncia É uma atitude do cristão Não só anunciar O silêncio E a omissão Também são responsáveis Pela deterioração Da democracia Claro Então eu tenho dificuldade De compreender O voto em branco O voto nulo Eu não quero saber Não vou me envolver Com isso Não me envolvo Não me Depois eu vou Aí depois critica Ele diz Não, mas eu votei nulo Eu votei branco Eu não queria saber Daquilo ali Bom Então vai morar em Marte Deixa a terra Para a gente Que é imperfeito Você tem até Uma canção do Padre Zezinho Você gravou aí Canção dos Imperfeitos Por fim é indispensável O acompanhamento Dos candidatos eleitos E engajamento Em prol de uma efetiva Reforma política A CNBB está muito Empenhada na reforma política Quando a gente protesta Votando naquela pessoa Dando a ele Um milhão Dois milhões de votos Aquela pessoa Leva um monte de gente Para a Câmara dos Deputados Isso tudo precisa ser Discutido Ser modificado Dentro de uma reforma política Existe uma santidade política Um político Eu não vou dizer o nome aqui Mas um político Que já faleceu Inclusive Mas que eu Sempre admirei muito Ele uma vez Me deu uma entrevista Numa emissora de TV E ele falava De piedade política Que o que guiava ele Na vida pública Era a piedade política E eu pensei Mas o que é isso Piedade política Ele falou Olha a política É o jeito que Deus me deu Colocou a minha disposição Para eu viver a santidade Eu preciso ser tão piedoso Na política Quanto você Na sua missa Aí eu pensei Mas é verdade Eu posso como padre Rezar uma missa Com piedade Ou não Qualquer jeito Chego ali Em cima da hora A missa é às sete Eu chego Sete e dois Visto lá Os paramentos Às pressas Nem olhei Qual é o evangelho Do dia Isso é falta de Piedade Agora o que é Uma piedade Do padeiro Um padeiro Piedoso Acorda Quatro e meia Da manhã Na hora que você Vai comer o pão Aquele pão Está crocante Não está cheio De bromato É um pão piedoso Você disse Foi feito com cuidado Então tem aí Um cuidado político Nós precisamos cultivar Gerações Onde haja Piedade política Onde haja vocação Porque não é todo mundo Que tem vocação Para a vida pública Não é mesmo É uma arte Às vezes as pessoas Fazendo a política Ser uma opção de vida Em determinado momento Acabou a vida artística Acabou a vida E vai Se refugia Dentro do contexto político E depois descobre Que fez um erro Que não deveria ter entrado Nessa política É uma vocação Cuidar dos outros Requer Uma capacidade De doação Tanto quanto o padre O padre precisa A política é um sacerdócio É um sacerdócio Que você vai viver Para administrar O dinheiro do outro Então todos os recursos Que você precisa Que você vai administrar Que você vai distribuir Tem que passar por um crivo De honestidade De discernimento A política é a arte De cuidar do bem comum Brincadeira não, gente Por isso que a corrupção É a perversão Da política Na sua essência É utilizar-se do dinheiro público Para os benefícios próprios O padre eu sempre digo Que às vezes a gente faz Uma reflexão Que nós queremos Nós queremos um mundo melhor Nós queremos um país melhor Mas a gente abre mão De ser honesto Nas nossas questões É tão ruim Quando você identifica Que existe uma incoerência Em você Então tá bom Eu luto pelos direitos Trabalhistas Mas trato mal Quem trabalha comigo Eu luto para que o país Seja mais honesto Mas eu sou desonesto Com as pessoas Que me cercam É aí que a gente precisa Ter muita Muita capacidade De reconhecer Que o mundo fica ruim Toda vez que eu Tenho atitudes ruins No meu dia a dia E que ao exigir Que o país seja honesto Eu estou naturalmente Exigindo que os meus Bastidores sejam honestos Que exista uma coerência Aqui No espaço Que me constrói Que constrói E que faz ser A minha intimidade É Sabe que O que faz um político Corrupto É um eleitor corrupto E muitas vezes Os eleitores Corrompem os seus políticos Eu Uma ocasião Acompanhei A A campanha Política De uma pessoa Que eu amo muito Que é a minha mãe Ela Ela foi a candidata Encasquetou A ser candidata A vereadora É verdade É verdade Hoje eu posso falar isso Porque ela não quer Mas nem saber Lá em Brusque Lá em Brusque É em Brusque Encasquetou Eu fiz até o jingle Agora já posso falar Fiz até o jingle Não falei pra ninguém Fiz o jingle dela E tal Saia no carro de sol Pela cidade E aí ela tava toda empolgada Porque ela leu A doutrina social da igreja Os documentos Ela disse Eu vou fazer política Do jeito certo E aí ela começou A visitar as pessoas De casa em casa Aí ela veio Mas Entristecida Ela disse João É impossível As pessoas querem Me corromper Elas perguntam Eu voto em você Mas quanto que você Vai me dar Lamentável né Então muita gente Pensa Não politicamente Ou em termos de bem comum Pensa em si Corporativamente O que é que ele vai fazer Pra mim Né E nós temos que passar Do mim Pro nós Né E aí daria pra terminar Com a oração Da política Que é o pai nosso O pai é nosso Tá no céu Mas o pão Mas o pão Também é nosso E tá aqui na terra Então Há uma dimensão Do pai nosso Que é mística Celestial E a outra é militante É terrena É social É transformadora Aqui tem pai Aqui tem pão A gente tem que correr Atrás Tem que partilhar Aqui ainda tem pecado Ainda a gente tem que perdoar Né Assim como nós perdoamos As nossas Ainda tem tentação E a gente tem que cuidar Pra não cair E tem que pedir força Pra não cair E ainda tem maldade E tem muita maldade Por aí E a gente tem que pedir Que Deus nos livre Dessa maldade Inclusive no mundo Da política Então daria pra rezar O pai nosso Pela situação Que o Brasil vive Nesse momento Para que nós tenhamos Aí um progresso Civilizacional Na vida pública O Brasil tem que superar Essa coisa do jeitinho brasileiro É Esse jeitinho brasileiro Mata a gente Isso nos empobrece demais Como povo É um valor Enquanto nós temos Flexibilidade Nós somos um povo Flexível E portanto resiliente Mas por outro lado É um câncer Porque a gente ajeita Todas as coisas E no fim Ajeita o que não dá Pra ser ajeitado E na política Quando a gente cria Muito jeitinho Muito jeitinho Aí ele começa a construir As injustiças Nós somos injustos Com o nosso jeitinho O nosso jeitinho Nos favorece Mas de repente Está prejudicando Uma pessoa Se ajeitar pra mim Tá bom É Sérgio Buarque de Holanda Nas raízes do Brasil Aquele livro famoso Trata bem isso Ele chama de Homem cordial Mas que depois Enquanto é meu amigo Tudo bem Quando deixa de ser meu amigo Aí a inimizade É total Ô padrinho Uma coisa que eu acho Que é necessária demais E que isso inclusive Ganhe os discursos religiosos A gente precisa falar disso É a necessidade de nós Chamarmos A responsabilidade das pessoas Para a construção desse bem comum Que as vezes nós olhamos Para as necessidades do mundo E a gente não se inclui Na construção dessas soluções Nós estamos com o problema Da água Por exemplo É um problema ambiental Seríssimo Grave São recursos naturais Que estão ficando Cada vez mais escassos E nós Como se nada Estivesse acontecendo Lavando a calçada Lavando a calçada Usando de maneira Inconsequente Este recurso Você imaginou Que existe um anúncio Que se não voltar a chover São Paulo Não terá mais água Em novembro Não é em 2020 Você consegue imaginar isso? Não é em 2020 Isso não é uma profecia Para o futuro E não é Nós estamos vivendo Uma seca muito grave Muito séria Aí você olha No comportamento das pessoas Por exemplo Na minha vizinhança Eu moro na zona rural As pessoas colocando fogo Meus terrenos Porque não paga uma pessoa Para fazer uma limpeza Então é mais fácil Colocar o fogo no mato E aquele fogo Não vai tendo controle Gente Eu fico tão indignado Porque A irresponsabilidade É tão grande Nos dias de hoje Se você Quando você está Sobrevoando o país Outro dia eu fui para Brasília E quando eu comecei A pousar em Brasília Eu fiquei impressionado Com o número de focos De incêndio Em beira de estrada Aquilo é provocado Alguém passa Joga uma bituca de cigarro Com esse clima muito seco É claro que aquele fogo Vai se relaxar E eu fico impressionado Como nós não Nos responsabilizamos Com essas negligências Do dia a dia Que estão tornando A vida cada vez Mais difícil É falta de consciência política Isso é falta de consciência Porque se eu não sei Respeitar Uma regra Gente O tempo está seco Não se põe fogo em nada Pelo amor de Deus Não é hora de pôr fogo em nada Não é hora de limpar terreno Não é hora de fazer nada disso As pessoas estão indo lá Eu no meu caminho para casa Todo dia eu encontro Um fogo de queimada Alguém colocou aquele fogo ali Alguém de maneira irresponsável Não pensou No bem comum Que o clima está seco Essa semana Nós tivemos 15% De umidade Do ar Isso é taxa de deserto Isso é consciência política Porque se nós não tivermos Chamarmos essa responsabilidade Para nós Eu quero ser mais politizado Eu vou No uso consciente da água Ou eu não vou Pôr fogo em absolutamente nada Eu não vou provocar Mais Mais e mais De malefícios Provocando malefícios Para o mundo Para essa Dificultando cada vez mais a vida É E a doutrina da igreja Passa por aí Bem comum Dignidade humana Solidariedade A igreja tem o que dizer A respeito da praça E não apenas A respeito da prece Com certeza Padre E o senhor tem uma música Muito bonita Que fala justamente Da necessidade De nós fazermos O nosso coração Porque isso tudo é mesquinho A partir do momento Que eu não sou capaz De pensar no bem Dos meus vizinhos Eu estou sendo mesquinho Quando eu não sou capaz De pensar No bem da comunidade Eu estou sendo mesquinho E você tem uma música Que reza justamente isso O desejo de pedir a Deus O desejo de ter um coração Que possa ser substituído Pelo coração de Deus Fábio Vamos cantar A terceira estrofe Que pede o Espírito Santo Como aquele que dá Derrama sobre nós A água do amor Vamos, claro Pedindo chuva Vamos pedindo chuva Vamos pedir chuva Pedir chuva sobre todos nós Antes de novembro Sobre a nossa sociedade Antes de novembro Chuva nas nossas consciências também Nós vamos ter das eleições agora Que a gente possa voltar consciente Que a gente possa ter Você que ainda vai eleger O seu governador Olha bem para o candidato Que você vai Confiar a ele A responsabilidade Trabalhar para você Não inverta as ordens Ele é seu funcionário Reza antes de votar Isso Lava Lava Purifica E restaura-me de novo Serás o nosso Deus E nós seremos O teu povo Derrama sobre nós A água do amor O Espírito de Deus Nosso Senhor Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Manda teu Espírito É uma coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas Para que elas possam descobrir que a vida vale a pena Eu como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo